E o que a gente tá fazendo aqui hoje? Quem é você? Conta aí pra gente. Não sei. Galera, estamos aqui hoje com um vídeo diferente. Vocês sempre ficam pedindo, faz collab, faz collab. Então, estamos aqui com um collab com ele, Rafa Negrão, que veio aqui, eu tive a honra de receber aqui em casa, pra gente poder jogar um Lego Marvel Super Heroes 2 em co-op. Primeira vez que a gente faz isso no canal, hein? É a primeira vez que eu venho pra Juiz de Fora também. Tá vendo? As pessoas sabem que você mora de Juiz de Fora. Sabe, sabe. Tem a caixa postal lá. Isso é verdade. Pra ganhar presentes, mande presentes pro Ragazzo. Primeira vez que vem pra Juiz de Fora, eu tô muito feliz de estar aqui na sua casa. Obrigado. Chão de bola. E eu queria só começar pedindo pra você falar uma coisa. Um segredo seu que a galera ainda não saiba. Nossa, tem muita coisa. Essa do macarrão que você me contou, o pessoal sabe? Não, não. Tem muita gente que não sabe, mas eu fiquei aqui no canal. Isso estou revelando aqui em primeira mão. E será revelado novamente também no Draw My Life, muito em breve. Mas eu passei um tempo do canal, mais ou menos um ano e meio, que eu não tinha dinheiro pra nada, nada mesmo. E aí pra eu conseguir continuar o canal, continuar fazendo os vídeos, eu comia macarrão de manhã, assim, no almoço e na janta. E era macarrão com o que mesmo? Aí eu alternava. Macarrão com manteiga, macarrão com molho de tomate, o que tava na promoção na semana era aquilo ali. Não tinha nenhuma carninha, assim? Não, não. Não tinha carne. Não tinha nada, porque isso é mais caro, né? Era mais caro. E aí era isso, ou acabar com o canal. Eu até cheguei num certo ponto, que eu tava meio assim, né? Falando, será que vai? Aí eu fiquei meio deprê. Aí tinha alguns vídeos que eu falava, não sei se a gente vai continuar com o canal e tal. Aí depois eu comecei a ver que o pessoal tava meio preocupado e tava meio pegando isso, né? Tipo, como assim? Não vai continuar com o canal? Eu falei, eu não vou mais falar que eu não vou continuar com o canal. Tá bom, tá bom. Vai funcionar. E aí a gente... Eu até ia te chamar pra comer uma macarronada hoje, você não achou de bota. Hoje você já come normal, não tem preconceito mais com macarrão. Não, e ainda como tranquilamente, assim. A sorte é que eu gosto também, né? Então, você mistura aquela coisa dessa cidade. Dá uma variadinha ali, coloca um baconzinho assim. Exatamente. Tem macarrão aí? Tem, tem. O que a gente vai fazer agora aqui, hein? A gente tá em Lego Marvel Super Heroes 2. Eu sou o controle 2 aqui. Tô jogando com o Hulk, você tá com o assassímio. E a gente tá aqui no mundo aberto. Todo mundo sabe, já zerei, então a gente abriu bastante coisa. Temos bastante personagem. E eu apertei aqui pra trocar pros personagens, mas... Temos muita gente aberta, mas dá pra abrir mais. E é legal que o pessoal vai conseguir ver aqui, que a gente não tinha mostrado ainda, a tela de seleção de personagens nos dois jogadores, né? Exato. Então você pode escolher algum outro personagem, se você quiser. Eu quero o Pato de Ferro. Beleza. Pega o Howard, o Pato, o grande Pato de Ferro. Esse uniforme dele é um hidrante que ele se transformou aí. Eu não conheço a história dele. O Howard, o Pato é um personagem... Deixa eu só pegar meu personagem aqui. Que legal ele andando com um pezinho de pato. Eu vou pegar o Karnon, que é um preferido da galera, esse grande personagem. Uma big figure, né? E agora a gente pode andar por aí. A gente pode resolver aquelas missões que aparecem no mapa. Tem uma bem legal aqui. Peraí que eu não consigo pular. Pula... Não, você tem que pular só aí. Porque ele, se você segura, aí ele vai fazer um outro movimento. Então... Ó, se eu tô perto da... Ah, pode crer. Dependendo de onde ele estiver, eu não consigo pular. Deixa eu trocar de personagem, então. Peraí. Então pega outro aí. Pegar um mais versão. Ah lá, ele trocou o uniforme e voltou ao seu lado de um pato. Agora ele não é mais o Pato de Ferro, ele é apenas um pato normal. Convencional. Anda por aí e conversa com as pessoas, né? Se eu bater em você, o que acontece? Bate aí pra ver. Ó, isso é legal porque pela primeira vez num jogo Lego, se não me engano, mas eu acredito que sim, as figuras pequenas podem machucar as figuras grandes. Porque antes, aí o que que acontecia? O pessoal ia jogar em casa, aí quem sabia disso, pegava uma figura grande e falava Vem cá, vamos lutar. E aí o outro pegava uma figura, não, eu quero ser o Homem-Aranha, porque todo mundo gosta do Homem-Aranha, né? E aí não conseguia matar o cara nem a pau. Porque é isso aí, né? Ele não perdia o life. Você é muito mais rápido que eu. Peraí, agora eu vou trocar. Vou pegar alguém que dá pra voar aqui. Um de Homem de Ferro, um clássico aí. Beleza, então. Você vai voando e eu vou usando a minha teia aqui, ó. Ó que louco. Caroto. Maneiro, né? Isso aqui também é novo, as figuras tendo essas movimentações diferenciadas e tal. Isso é muito legal ali, vai girando. Exatamente, e tem da personalidade de cada um, né? Se você for pegar a teia com o Homem-Aranha, é outra coisa. Ele vai fazer um outro movimento, uma outra parada completamente diferente. A gente pode fazer algumas missões e a gente pode também tentar fazer as missões que tem as missões aleatórias, né? Que acontecem no mapa enquanto você tá passando e tem as missões com os roteiros dos personagens que você vai abrindo coisas. A gente pode abrir alguns personagens. Vamos abrir um personagem? Aperta duas vezes pra você aumentar a sua velocidade, duas vezes o X. Ah lá. E ele pega uma propulsada. Menino, rapaz. Eu dei uma propulsada aqui. Fica sinistro. Onde você está? Onde você está? Eu tô rodando pela cidade. Aqui, tô te vendo. Deixa eu ver aqui. A gente tá na parte, se não me engano, ó, da Hydra. Então, aqui eu não fiz missão. Dá pra gente fazer alguma missão de algum personagem. Vamos procurar se a gente tem alguém aqui de missão. Aquele pause pra ver o mapa pra marcar pra gente. Tem algumas missões aqui. Vamos pegar uma de história que aí vai ficar bem legal. Quer ver? Aqui, ó. Tem essa aqui. Boa. A gente vai abrir essa personagem ali que eu não identifiquei porque eu fui muito rápido. Então, vamos lá. Então, é isso. Você abre vários personagens. Eu perco você com uma facilidade? A habilidade do Karnal aqui, ó. Velocidade e agilidade. Isso é muito louco porque as figuras grandes geralmente eram mais lentas, né? Então, e ele é ágil. É, e agora a gente tem aí um personagem. Olha a velocidade dele. É que eu vou chegar em você. Ah, eu vou chegar. Não vai nada. Peraí. Deu uma propulsada aqui. Depois a gente pode fazer um combate aqui e eu posso te destruir. Claro que não. O grande Karnal. A junção do Karnal e Piscina e do Venom, dois dos personagens mais... Mais fortes. Não só fortes, mas mais violentos do Homem-Aranha. O Homem-Aranha... Você sabia que o sentido do Aranha não detecta os simbiontes? Não? Não. Isso é muito medonho, né? Porque o Aranha, ele usa muito do sentido dele pra fugir das coisas. Ou seja, com ele... Ele não consegue. Ele não sabe. E aí, todos os episódios que envolvem esses dois, eles são meio loucos, meio psicopatas. E a gente tem esse efeito meio terror na parada também, né? Porque eu nunca sabia quando eles vão atacar. Você tinha visto alguma coisa deles nos quadrinhos já? Já, já. O Karnal, ele não aparece nos quadrinhos. Ele é específico pra esse jogo. O pessoal da TT Games criou esse design pra esse jogo. Eu acho que essa ideia de juntar o Carnificina com o Venom já apareceu em um dos desenhos. Mas esse design aqui é do jogo. Mas as versões de cada um, né? Carnificina e Venom, aparecem constantemente, tanto nos desenhos quanto nas HQs. E estão sempre aí causando um perigo real. Não que os outros não causem, né? Mas é um perigo que causa aquele medo extra. Que dá uma sensação mesmo de terror. É, porque o Aranha tá meio que pelado contra eles. Ele não consegue perceber um ataque, né? Então, a qualquer momento, eles podem vir. Vamos lá na nossa missão? Vamos lá. E aí você vai ter que falar, porque a figura grande, ela não conversa com as pessoas e não interage. Ah, deixa comigo. O Karnal, ele só faz... Eu sou um cara mais sorteável mesmo, eu sou mais... Vamos lá, ela tá aqui. Conversa com ela e vamos ver o que ela vai dizer. Você por acaso viu uma pessoa meio colobrina por aí? Mais ou menos aqui de altura, complexão média. Que coisa é uma pessoa colobrina? Não faço ideia. Beleza. Eu tô muito perdido agora, porque é meio colobrina. Mais ou menos aqui de altura... Complexão média. O que é complexão? Ela tá falando muito difícil pra gente. Complexo. O cara de cobra. O cara de cobra, eu entendo. Era pra nos encontrarmos. Uma hora atrás. Bom, você não precisa saber pra quê. Ela vai pedir ajuda e não vai dar detalhes? Ah, é. Porque é a Madame Hydra e essa que a gente vai abrir. E ela tá fazendo alguma coisa pra Hydra. Então, por isso que ela não tá passando detalhes pra gente. O segredo é daí. A gente vai só ajudar. Ó, sério. Por que é tão difícil encontrar uma boa parceria? Ah, deparar com alguém. Ah, e tá vendo? É uma parceria de crimes. Nós somos heróis, mas vamos fingir que não vimos nada disso. Acho bacana. Vamos lá. Vamos aceitar a missão, não é mesmo? Bacana. E aí você aceitou, a gente vai fazer... Ah, então essa é uma missão que a gente vai ter que voltar vestido de cobra pra poder ajudar ela. Então a gente... Qualquer um dos dois pode ficar de cobra? Acho que sim, mas nós dois vamos ajudar ela e nós dois vamos voltar de cobra. Gostei. Então vamos lá trocar o nosso uniforme pra gente vir e aí a gente vai customizar nosso personagem lá no criador de personagem. Então vamos pro personalizador, cria o seu próprio personagem aí. A gente tem que vir ali na aparência e tem que botar as roupas. Então o seu, que você pegou a missão, vai aparecer ali os tosseos piscando assim. O meu, aqui ó, tem uma cabeça de cobra, vou botar aqui no Aquaman. Olha lá ela piscando. E aqui o corpo de cobra também. Isso. Eu vou te acompanhar, porque você tem que entregar a missão também. Beleza. Então eu vou aqui também. Nossa, eu tô importante, cara. Tô entregando uma missão. Nós somos agentes. Qual que é a roupa? É esse aqui, ó? Cobra. Acho que tá lá em cima. Isso mesmo. Então a barriga de cobra e o resto do Aquaman. Beleza, eu subi tudo pra descobrir que tá lá em cima. Legal, ó. Aí você vai vibrando ali, ó. Pronto? Pronto. Aí que eu vou tô bonitinho. Tá vendo? Agora sim, ó. Operação Renascer. Conseguimos até um troféu nessa parada. Vamos voltar lá, então, e vamos ajudar a moça da Hidra. Pra vir a gente pode selecionar. Mas pra voltar tem que ser a pé. Pra voltar tem que ser a pé até lá? Tem que ser a pé. Vamos lá, faz um... Vamos correndo até lá. Ai, peraí, peraí. Onde que eu vou? Pra cima ali. Pra cima? É, pra cá. Isso. Meu Deus. Essa mansão é muito grande. É pra ficar uma mansão, né? É, a gente se pede. Se não era um caseiro, hein? Barraquinho dos Vingadores. Vingadores da crise. Homem de Ferro desapareceu. Não te liguei pra bancar mais, aí... Aí é o que dá. Vamos de carro? Dá pra ir de carro também, ó. Mas esse carro aí tá quebrado. Vamos de charrete. Não, não. Peraí, vem com a cara da charrete. Nossa, tem a charrete ali na frente. Aqui, ó. Mas não dá pra ir os dois na mesma charrete, né? Talvez dê. Acho que não dá, não. Dá pra ir até ter. O cara tá aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo ir. Vê se consegue. Eu quase roubei o carro de trás. Tenta aí. Não dá, mas ó. Vai, pronto. Adorei, vamos nessa. Vamos lá, vamos ver se você consegue. Aí, ó. Toma essa, cara. Eu vou com muita calma e você não cai. Ótimo ponto aí, ó. Peraí, peraí. Vamos não bater. Pode ir que tá tranquilo. Os cavalos tão meio loucos aqui. Peraí. Ai. Você tá vivo? Caiu um poste na minha cara, mas tudo bem. Calma que eu vou voltar aí. Vai dar tudo certo. A gente já começamos bem como agentes da ida. Calma. Pula lá de novo. Beleza. Vai que é sua. Vai que é sua. Vai que é sua do cavalo. Vamos lá. Vamos lá. É só não bater também, né? Porque vocês não estavam esperando que eu fosse péssimo manobrista aqui da charrete. Como é que é? Quem dirige charrete é um charreteiro? Charreteiro. Ou piloto. Ou piloto. Piloto de charrete. Charretista. Ah, eu vou bater de novo. Não vai não. Não vai não, cara. Eu acredito em você. Foi só uma batidinha de leve. Eu achei que ia morrer agora. Ó, beleza. Calma, calma. Tá super seguro isso aqui que a gente tá fazendo. Não, total. Não faça isso em casa. É verdade. Ó, você continua aí? Tô aqui. Maravilha, então. Ótimo meio de transporte também. Só, vamos dois juntos. Agora eu meio que caí. É, porque um carro... Que sofreu um acidente de trânsito, mas pronto, estou de volta aqui. Foi aquele carro... Nossa, pera aí. Cadê ele? Deixa eu virar o cavalo. Vai, cavalo. Aí, tá aí, de boa. A gente pega o meio de transporte um pouco rápido. Aí eu caí de novo. Verdade. Calma. Vou chegar aí. Tô chegando. Mandar cavalo em Cronópolis, talvez não fosse a melhor ideia. Aqui mesmo a nave. Aqui, ó. Provenciam, ó. Que tal? Vai lá, mandaram ver surfando em cima da charrete. Surfista charreteiro. Pode ser um novo personagem aí, pra galera poder criar. Ai. Esses caras... Os motoristas ali também, nenhum deles tem carteira, sabe? Eles vêm pra cima de você. Ah, é bobagem, né? Mas hoje em dia não precisa disso, não. Não. Pra quê? Eu tô aqui olhando pras pessoas... Ó, uma perna só. Tá vendo? Dá 10 segundos pra ele ali e fica todo ousado. Vamos, ó. Eu não sei pra que lado que a gente tem. Os cavalos tão pifando. Ah. Eles não tão mais querendo seguir pro caminho que eu tô... Nossa. Tá uma porra na nuca ali. Só esquecemos de calcular ali o espaço pra você poder passar. Vai que é sua. Vai que é sua. Vamos, vamos, vamos. Estamos chegando, já estamos no mundo da Hydra aí. A gente já vê as cores. Aham. Estamos quase lá, ó. Ali, ó. Ali, ó, o verdinho. Sucesso, tá vendo? Muito simples. Opa. Foi o melhor charreteiro da história. Vamos a pé, vamos a pé, vai. Agora vai. Olha lá, ó. Vamos lá. É, só seguir o roxinho. Conversa com ela. Ah, ela tá aqui. Eu tava procurando. Cara de cobra já tava nova. Finalmente começaram a nossa missão. Por aqui. Vamos seguir ela, então. Ah, bom. Um monte de cara de cobra aqui, porque você... A Hydra é uma organização super secreta, mas na hora de fazer a missão, você tem que vestir de cobra, sabe? Pra ninguém desconfiar. Pra ninguém perceber. É. Então vamos lá. Essa é a coisa que eu mais gosto de Jogos Legacy. O humor... É muito bom. Muito palhaço. É muito, muito bom. Imagina o cidadão olhando ali. Não, tem uma pessoa correndo e dois caras vestidos de coisa. O que será que tá acontecendo? Ih, caramba. Vamos ser atacado. A gente já tá entrando no Egito aqui agora e vamos ser atacado por... Egípcios. É, múmias. Isso. E eu aqui, ó. Aqui eu sou... Muito formado em artes marciais. Caramba, acabou já? Morreu, morreu. Agora somos três atacando. Fica mais fácil. E o legal é que o jogo foi planejado pra ser jogado em mais jogadores, né? Então tem vários inimigos e tal. Quando você dá de um, você passa um perrengue danado pra poder matar todos eles. Às vezes eu jogo com o meu priminho que tem cinco anos. Eu dependo muito do que ele faz pra jogar. Só que ele só fica querendo bater em tudo. Ele tá assim... Não, vai ali. Ele... Não, peraí, peraí. Ele tá tipo... Ah, batendo em qualquer coisa. Não, não, mas vai ali, senão a gente não anda na fase. Te matando, né? E é engraçado que, assim, não necessariamente pra ele o que ele quer é ir pra próxima fase. Às vezes ele quer ficar na mesma fase. Exatamente. E eu assim... Não, vamos passar com isso que ele vai conseguir depois. E fica ali na história, batendo, batendo. Porque aqui você tem o lado da história do jogo. Vamos só ver aí o outro ataque. Que demônio serpenteadores. Ah, então eles estão bolados com a gente também. Ai, nossa, bati num faraó aqui, tadinho. Que não tinha nada com a história. É, eu tô vendo ele correndo desesperado ali. Isso é maldade. Desculpa, seu faraó, não foi de propósito. Mas a gente é a Hidra. Vamos destruir aqui. Focou na cara aqui. Quero fazer um ataque aqui, ó. Seguro cada um... Tapinha na cara, ó. Eita, surgiu do chão, me bateram na nuca. Onde já se viu aqui, ó. As linhas estão cada vez mais espertas. Vamos lá. Aí falta mais um. Vou deixar você. Eu vou só observar aqui agora. Ah, pronto. Mas o que eu tava dizendo é que esse jogo tem o aspecto da história e tudo mais, mas tem o aspecto de você meio que fazer a sua própria história aqui no mundo aberto. Você não necessariamente precisa jogar pra pegar os bloquinhos. Você às vezes pode jogar, igual a gente tá fazendo aqui, e a gente pode criar a nossa própria história. Tipo, botar um herói pra enfrentar um outro vilão e fazer aquilo ali. Que até é o que a proposta é um pouco do multiplayer, né? Quando você vai pra arena de batalha. Eu vou pegar um camelo. Você vai de camelo? Eu vou, porque... É um meio de transporte muito eficiente. É muito rápido. Por que eu não consigo montar nesse farol? Vamos lá. Não tá funcionando. Ele não tá muito, muito feliz disso. Eu acho que ele não gosta... Arranca não, vai me queimar. Vamos lá. Vamos seguir. Ela tá olhando assim, mano, para de ser idiota. Vem me seguir. Não, pega aí, tem um camelo aqui. Calma que eu tô muito rápido, tá? Eu tô chegando. Eu tô quase lá. Não tem como acelerar o camelo? Tem, tem. Nossa, agora ficou... Mas é porque tem uma missão que é uma corrida de camelo que... Você acha que você vai pegar, tipo, uma nave, aí você pega um camelo. Maravilhoso. E é terrível você chegar no final, porque o camelo é muito lento. Vamos lá. Mas ela não tá fazendo nada, né? Eu gosto que eles chamam. Ela só olha e fala, ó, vai lá. É, eles chamam e falam assim, me ajuda aí. Tipo, faz tudo. Ela tá indicando o caminho, pelo menos, né? É, verdade. Vou pegar um coraçãozinho, porque eu não sou misto. Pelo menos isso. Olha lá, meu grande ataque. Eu não queria dizer não, mas o meu personagem é baseado no Aquaman, então eu tenho poderes. O seu meio que não tem poder nenhum. O meu é só soco na boca mesmo. Isso aí, só. Aí, eu soquei você aí. Toma essa. Mas eu tenho o meu grande setor ali, meu HP azul personalizado. Ela não viu as cobras, mas podem ouvi-las. Opa. Tá aqui em algum lugar. Ah, então a gente vai ter que cavar aqui agora. Tem que ser com a Pantera Negra? Pode ser com ele ou com qualquer personagem que cave. Vamos com a Pantera Negra aqui. É. Será que ele pode fazer a missão? É isso que eu ia perguntar, mas acho que pode. Que agora a gente já usou a roupa. Eu também tô aqui com a roupa, né? Super secreto que ninguém imagina. Três cobras no deserto, assim. Cavando pra chamar as cobras. Isso é uma coisa que eu acho muito legal do Pantera Negra. Quando ele tá sozinho, ele fica procurando... Quando ele fica parado sem fazer nada, ele fica correndo atrás de alguma coisa. É, tipo um gato mesmo. Tipo um gato mesmo. Ó, achou mais uma cobra aí. Beleza. Meu sentido de cobra está pitando. Tem mais cobras presas. Ah, tem aqui, ó. Boa. Então resgata as cobras e depois a gente vai fazer uma dominação mundial com essas cobras aí que elas são parte do nosso exército do mal agora. Caraca, é importante, hein? Isso aí, ó lá. Cagou as cobras, beleza? Missão cumprida. Cara de cobra. Vai dar bastante moral pra Hydra. Vai dar bastante moral. Tá vendo? Porque uma organização criminosa não é uma organização criminosa sem um mascote criminoso. Cobra? Cobra é uma coisa mais criminosa que cobra? Exatamente. Imagina, não vai ter um poodle. Um hamster. Não, vai ter uma cobra. Se bem que o hamster do mal também seria muito louco, hein? Então, hamster envenenado. Aquele ataque ao Nueva York pode esperar até amanhã. Porque hoje a gente só está preocupado com os nossos mascotes. Você se provou uma valiosa parceria desarmada, cara de cobra. Desarmado que você não me deixou com arma nenhuma, eu fico com um soco na cara. É verdade. E fez meus agradecimentos e só podia precisar que eu retorne, por favor. É só me achar nos fóruns do site. Viu? Porque a Hydra é uma organização que tem o seu próprio fórum também para as pessoas planejarem os seus ataques do mal. Ó, e nós desbloqueamos mais um personagem. Show de bola. Ela mesma. A Madame Cobra. Vamos procurar mais personagens aqui? Não vamos abrir agora não? Porque abrir gasta dinheiro e a gente é muquirana. A gente vai abrindo jogando mesmo. É. E aí a gente vai juntando. Não vamos fazer as missões desse cara aqui não. Porque aqui é o Homem-Aranha mexicano e tal. Vamos voltar lá na Hydra. Tá. Vamos fazer mais. Porque eu acho que fica mais legal quando a gente faz uma área toda. Porque eu sou o Aquaman. E supostamente ele anda muito bem na Terra. Peraí. Ah não. Peraí. Eu vou trocar de personal. Eu vou pegar um aqui. Vai lá. Mas quando você corre... O Superman fica onde? O Superman é logo ali embaixo. Nessa hora você sabe que o pessoal tá nos comentários falando... Que Superman? Que Superman? Sai! Eu não conheço o Superman também, gente. Eu vou de táxi. Tudo bem. Toma. Você sabe. Tô chegando. Tô indo aí. Tô indo aí. Mas vai ter que pagar a corrida, hein? É grátis, né? Ah, eu posso pagar com macarrão? Pode. É você aqui? Vai, tenta entrar aí. Vamos ver se dá. Aí. Ah lá. Aqui, ó. Ah lá. Pegando macaronhinha com Homem-Cobra. Pra onde vamos, senhor? Ah, qual a próxima missão? A gente vai para a Hydra. Vamos para a Hydra. Olha só. Eu sou um cara da Hydra levando o Homem-Aranha para uma missão. Então, eu não vou falar que é uma missão do mal. Não bate o carro. Não vou dar mais a comissão. O cara já começou. Foi mal. Eu não vou falar que é uma missão do mal, sabe? Aqui, Homem-Aranha, a gente tá indo salvar o mundo, tá? Nossa. É isso que a gente vai fazer hoje. Você atropelou uma pessoa, o taxista. O taxista mais sem noção do mundo. Ele começa batendo, atropelando gente. Eu tô meio que incorporando o meu espírito da Hydra. Então, vamos lá. Taxi, siga aquele destino. Sim, pra gente falar isso. Tá vendo? Agora sim. A gente já vai chegar lá. Bateu em outro carro. Foi mal. Meu Deus do céu. Mas eles se destruíram mais do que a gente. Cadê a missão? Aqui, ó. Conversa com esse jogador. Ah, um militante aí. Ó, o Capitão América da Hydra. Olha o escudo dele aqui lá. E o Hammer, tipo o Thor da Hydra. Vocês não são procurados pela Hydra? Por que nós nos importamos? Por que nós nos importamos? Quando aquela história com quem começou, quem ele escolheu como capangas honorárias? A gente que não foi. Ah, então eles estão meio revoltados aí. A gente não. O Arteiro e o Força Tática que ele escolheu para ser os capangas dele. Esses caras ficaram de fora. Então eles estão revoltados. Além de um arco e uma armadura meio bacaninha. É, tá zoando os caras lá, né? Porque esse aqui tem um Mione falsificado e um escudo muito louco com o símbolo da... O cara vestiu a camisa da empresa. É isso que é colaborador de uma empresa, né? Deixa a camisa. Quero ver aquelas cobrasinhas... Vamos matar as cobras que a gente acabou de soltar? Olha só, cara. Então a gente meio que soltou um monte de cobra e expandiu o Império da Hydra, mas eles estão revoltados e só eles vão desexpandir o Império da Hydra. Eles vão atacar a própria... Vamos aceitar a missão e matar as nossas cobras? Vamos. Vamos contra o nosso próprio Império, porque afinal de contas somos o Império do Mal. Olha lá, o Capitão América falsificado da Hydra. Porque a Hydra, ela não se contenta apenas em vencer os heróis. Ela faz as suas versões dos próprios heróis. Então vamos inserir que eles estão muito loucos. Ó, deve estar descendo alguma coisa aqui. Ali, ó. Tem inimigos pra gente matar. Legal, eu fiquei aqui subindo na corda e na teia e não ajudei ninguém. Ah, esses inimigos estavam buscando café. Olha só, os caras estão zoando eles. Sentar porrada em todo mundo. O Hammer, ele tinha a função de buscar café aqui na organização. Então eles estão se sentindo meio inferiores. Ele tinha mesmo? Tinha, ele falou ali. Eu perdi essa parte. É, eles estão bolados porque o chefão não escolheu ele pra ser o Capanga. Realmente é sacanagem, né? Você é contratado por uma super organização secreta pra fazer o mal, enquanto você vê que você tá servindo café. Que é fazendo o bem, né? Exatamente. Você acaba ajudando a pessoa servindo café. Exatamente. Olha, você viu isso? Eu dei um soco na cabeça e um saco na cabeça. Ó, tem mais alguém pra gente matar? Ah não, tem que seguir eles agora. Tava batendo essa pessoa aqui, mas... Ah, você matou o nosso amigo. É, foi sem querer. Eu não sabia que ele era o Hammer. Não, não é o Hammer. Não, ele é o Capitão América. Ele é o Capitão América Verde. Isso. Capitão Hydra. Nossa, eu tropecei aqui. Não sei, eu não consegui descer a escada. Eu tô muito perdido. Bom, vamos nessa. Continuo seguindo ele. Ah lá, eles tão contando a história dele, ó. Não foi atingido. Daqui a pouco tem mais inimigos. Essa missão é muito parecida com a da Moda. Acho que é Moda o nome dela. Que é a Modoc mulher que ela ficou se revoltando lá com a IMA e também vai tentar acabar com a organização. Com a organização da Hydra. Não, aí lá é com a IMA. Foi o que eu falei, com a IMA. Eu sabia, eu tava testando você. É isso que eu quero ver se você tá ligado, entendeu? Ah, isso e isso, cara. Vamos lá. Ó, chegamos. Opa, Hammer. Ó, agora a gente tem inimigos diferentes, hein. Que quando tem esse... Um cadeadinho em cima ali. Que aí você tem que fazer alguma coisa pra desbloque, pra... Como que se fosse quebrar a defesa dele, né? Isso, e esses caras tem armadura de prata, então... A gente vai pegar algum personagem que atira coisas e quebra coisas de prata. O Homem-Aranha não faz isso. Ah, mas eu vou conseguir na porrada, na insistência. Ah, tá aqui pedindo o Homem de Ferro. É, o Homem de Ferro, algum que quebre o objeto de prata. Eu tentei ver se o meu cetro tinha, se a gente tinha colocado alguma habilidade de quebrar coisas de prata com o nosso personagem, mas eu não coloquei, porque o Homem-Aranha não tem isso. Então vamos pegar outro aqui. Mas ó, eu tô aqui atirando neles. Com o Homem de Ferro? Segura o quadrado pra fazer o tiro do início. Ah, é que eu tenho que segurar, é verdade. Eu tava pensando... Porque o tiro normal, ele não vai pegar. Eu tô aqui tentando escolher um personagem, enquanto vocês tão matando todos eles aí. Aí, agora foi. O Rocky, acho que também faz isso. Eu acho que ele tem aquela arma que faz isso. O míssil dele, né? Aqui, assenta dois tiros e vai. Cadê ele? O Grote tá aqui. Não, mas nem dá tempo, cara. Quando você morre, você não fala assim, porque aí ninguém percebe, sabe? Ah, entendi. Só assim, você fala, ninguém viu e tal. Ninguém viu. Nada aconteceu. Eu me despedacei de tanta emoção. Aconteceu comigo agora, tá bom? Acontece. Não vi. Ninguém viu, né? Nada aconteceu. Se peça aqui, ó. Nem sei como eu quero parar aqui. Talvez eu tenha matado o cara que tá ajudando a gente, agora eu matei o Hammer também, então já matei todo mundo dessa missão. É, o importante é que eles não guardam ressentimentos. Pronto, aí está. Acabamos de ajudar você a impedir uma operação da Hidra altamente confidencial e incrivelmente perigosa. Provando que nós somos leais à Hidra, então... O que ele vai falar agora? Então podemos nos juntar a você? Ah, tá vendo? Na verdade, eles estavam querendo um grupo. Não, eles só queriam... A gente jamais estaria você. A gente jamais estaria você. É aquela coisa, né? A nossa amizade começou de uma traição. O que será que... O que eu vou confiar, né? Exatamente. Será que vale a pena? Vamos lá. Ah lá. Será que vai abrir os dois? Abre o Hammer. Ia ser louco se abrisse os dois, hein? Mas eu acho que vai ser só ele agora. Deve ter uma outra missão pro... Uma outra missão pro... Capitão América falsificado da Hidra. Capitão América de soja. Isso. Mas a gente vai fazer na próxima gameplay. Na próxima gameplay. É isso aí. Posso fazer o Momento Jabá? Pode. Se inscreve no WB Games Brasil. WB Games Brasil. Dá pra aparecer aqui em cima, em algum lugar da tela. Clica lá. Agora, cara. Correndo. E vai lá e se inscreve. Beleza? A gente se vê. Não esquece de deixar aquele like maroto. É isso aí. E tchau. Tchau.